Temos agora a dupla reserva, o dupla de Saga reserva e o Lucas Gideiro não jogou em 1 minuto, até agora no sul-americo. Patos Ottoni, chegando para o Tepi, Toró perde o cruzamento, Caminhos também, tem cruzamento, é para o Toró, bola da segunda tarde, chega no jogo Toró, o Brasil tenta adicionar, 35, primeiro tempo de jogo, 0-0 Brasil, Uruguai, Juan Cândido, Lucas Gideiro, Matheus Ture, Tepi, pegando para o Val, se o Zagueiro titular está suspenso com dois cartões amarelos, Tepi, Ederson, Tepi, Lucas Gideiro, Matheus Pico, Juan Cândido, Perdeu Perdeu Marcos Antônio Perda, jogada no meio, Radinho Santatela, Tepi, abre na direita, Emerson, tem cruzamento, é por Igor, não chega no Igor, na nação brasileira Sai sumiu, aqui não é nada contigo, nem com vocês, é com o Drago, olha o Drago, sai, não é nada contigo, vai lá, vai tomar a pude do Drago, coitado dele,